Oi, tudo bem? Meu nome é Caio Smith Seja bem-vindo ao canal O filme de recorte especial é Eu sempre vou saber O que vocês fizeram No verão passado Esse é o filme de 2006 Ela é um gênero Terror, ela é um gênero Suspense e terror Buuuh Esse é o terceiro Filme da teologia O primeiro filme é de De 1997 Eu sei que vocês fizeram no verão passado E o segundo filme é De 1998 Eu ainda sei que vocês fizeram no verão passado Outro filme de 1998 Essa é uma franquia muito boa Muito filme de suspense Acho que a franquia é muito interessante O filme é passando Eu sempre vou saber o que vocês fizeram no verão passado O nome dele no país de Portugal é Vou sempre saber o que vocês fizeram no verão passado Esse filme foi lançado em 15 de agosto de 2006 O filme não passou nos cinemas Ele foi lançado O último verão foi lançado em DVD Em 15 de agosto de 2006 Ele arrecadou mais de 20 milhões Ele não passou nos cinemas Foi diretamente em DVD Esse filme tem um total de minutos Minutos 92 minutos Se você gostou Se inscreve no canal para ter mais notícias Tropefã Perfume Tchau Tchau Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho